Salve, salve galera! Aqui é o Rogério Torres, beleza? Hoje a gente vai ter um vídeo, o meu top 7 guitarristas brasileiros de djent. Essa lista, lembrando que não tá numa ordem de prioridade necessariamente, mas são os 7 caras aí que eu acho que mais bem representam a nossa cena guitarrística desse estilo que a gente gosta tanto. Espero que vocês gostem, deixa o feedback aqui e gostando dá aquele like e no final se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Grande abraço, até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!